Vou contar pra vocês então uma história pra compensar essa derrota surpreendente do Crico. O dia que teve uma competição no Fritz da Avenida Brasil, eles faziam lá uma coisa parecida com a Oktoberfest. Caramba, essa partida aqui dá qualquer coisa. E aí eles faziam essa competição. E aí um dia eu e o Fia e o Bruno, nosso amigo também inseparável lá dos tempos de Americana, Palmeirense, ia pra lá. A gente foi pra lá e entendeu pro Fritz. E aí começou uma competição. Uma competição de quem tomava os negócios lá de chopp. E aí a gente falou, quem vai representar a nossa mesa nessa competição? Podemos pensar apenas em um nome. Claro, ele, Alexander Fia, guerreiro do povo brasileiro, foi lá nos representar. Tá certo? Aí eu só digo o seguinte. Cara, o Fia foi emparcerado na primeira rodada. Era assim, é que nem o regulamento do Continental, entendeu? Eu só não sei se eles decidiam os prêmios a posteriori. Eu acho que nem tinha prêmio. Era só... Ganhava mais uma cerveja, um, sei lá, um vale cerveja, não sei o que, né? E aí... Cara, o Fia... O Fia foi emparcerado na primeira rodada com um cara que eu... Só de olhar pra ele já me dava medo, tá certo? Sabe aqueles caras com aquela barba fechada, cara de alemão, semblante meio... O cara tava no Fritz e parecia alemão mesmo, tá? Certo? Pegou assim, meio grande, meio gordão, assim. Certo? Esse foi o parceiramento do Fia lá na primeira. Devo dizer que... Nessa... Nessa competição, o Fia não brilhou tanto quanto ele brilha nos tabuleiros, tá? Ele foi rapidamente eliminado. Aí o duelo era, você tinha que limpar um copo de um litro, eu acho, o mais rápido que você pudesse. Era um negócio gigantesco, assim. E o Fia lutou bravamente, mas o Fia, ele não tinha a técnica da respiração enquanto você bebe. Que era uma técnica importante. Você... Não sei se alguém já tentou, mas você tomar um litro de chope numa velocidade muito rápida não é tão fácil quanto parece. E você precisa dominar uma técnica pra você respirar enquanto bebe. E o Fia não tava tão treinado e o cara superou ele nessa hora ali. E passou. Eu devo dizer que... Só diz um pouco do nível dessa competição, que esse cara aí com cara de... Né? Alemão. Assim, da gema. Foi rapidamente eliminado na rodada seguinte e ficou depois quase que passando mal ali. Isso diz assim... O nível dessa competição, tá? Realmente uma competição disputada no nível altíssimo. Terminou de uma forma bastante curiosa, por sinal. Certo? Mas é... Não é fácil, não é fácil. Depois vocês podem entrar... O segredo tá na respiração. É na hora da pausa. Essa é a parte mais crítica dessa competição. Já aqui é uma posição pra foto do Creeper, hein? Poucas vezes eu vi alguém ter tanta compensação por uma qualidade como eu tô vendo aqui. Não, eu não participei dessa competição. Eu tava mais de treinador do Creeper. Certo? Mas eu também não sabia a importância dessa técnica da respiração. Eu fui aprendendo durante a minha observação dessa maravilhosa competição, hein? Tchau, tchau.